o pai de alça meus irmãos daqui fala irmão seu manuel sejam todos bem-vindos no canal espacial de angolo ok o canal foi feito para compartilhar mensagens de fé mas irmãos hoje estamos aqui para falar acerca do título criadores ok existe então quantos tipos de criadores quantos tipos de criadores existe ok é marcelo que que você acha cerca disso eu eu só acho e eu acredito que só existe um criador só existe um tipo de criador ok não existe nem não existe nenhum ou seja não existe nenhum ser com este título a não ser o próprio criador e ao dos exércitos muitas pessoas hoje eu tinha debate com várias pessoas e tiveram a dizer não se uma pessoa criar algo esta pessoa é criadores ou então se uma pessoa inventar algo esta pessoa é criador desta coisa se uma pessoa descobrir algo esta pessoa é criador desta coisa se o indivíduo é escrever ou tiver uma ideia nem que na qual as pessoas não tá habituado então esse indivíduo torna-se criador daquela ideia mas eu não acredito nestas teorias eu não aceito porque porque quando se fala de criador criador é um ser divino que cria um determinado algo que nunca existiu nunca existiu e nunca tirou uma referência para fazer esta coisa como por exemplo irmão selo é uma pessoa que não tem indivíduo que que criou o fogo não o fogo não foi criado o fogo foi descoberto ok o fogo foi descoberto se o fogo foi descoberto quer dizer que existe um criador que criador que criador que criou este mesmo fogo ok ah não quem inventou o carro é criador desta obra não é criador desta obra ok ele inventou quando se inventa algo é porque se tira uma referência em alguma coisa criador ok quer dizer a muito tempo as pessoas usavam animal para primeira coisa as pessoas não usavam a muito 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 tempos as pessoas não usavam nada para se locomover para se transportar depois a ciência foi evoluído as pessoas começaram a ter mais uma mente aberta começaram a usar que animais animais jumento jumento que nós chamamos de burro cavalos boos e outros animais que as pessoas se locomoviam com ele quer dizer para sair daqui até outra cidade usavam burro usavam cavalo alguns camelos e outros animais em si depois a ciência foi evoluindo as pessoas fizeram o que não agora vamos fazer que vamos 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 pegar agora um meio que vai se ligar com este animal que carroça olha onde eu quero chegar carroça depois da carroça luno começou a evolução de fabricação de que de motores para criar o carro ok para fazer até criar não para fazer o carro quer dizer que quando as pessoas tiveram esta visão de fazer carro é porque surgiu a idéia de uma criatura que eu do próprio criador o criador criou animal as pessoas se inspiraram no animal para fazer que carro as pessoas se inspiraram no animal para fazer que aviões animais aérea ok as pessoas se inspiraram em várias coisas para surgir e todas essas tecnologias então eles não são criadores eles são criadores eles são inventores ok são cientistas que inventaram eles são inventores porque inventaram ou descobrir descobrir descobridores porque descobriram algo que já existia só que as pessoas não tinham conhecimento ou então não elevaram em consideração quando estamos a falar de criadores o criadores é um ser divino é um ser divino que cria pela primeira vez a água que vocês a beber que cria pela primeira vez a terra que vocês a pisar que cria pela primeira vez os seus que cria pela primeira vez animais terrestres aéreo aquáticos é que cria pela primeira vez o ser humano esse sim é um ser divino que deve ser titulado como criadores ok não apesar de que 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 descobriu ou então que 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 descobriu e inventou a lâmpada torna-se um criador não boi a lâmpada já a lâmpada foi inspirada pela luz solar que o próprio criadores criou é é você não vai me dizer que hoje as pessoas a pessoa que inventou que que inventou telefone ele criou não não criou só inventou descobriu a maneira de como inventar o telefone porque há muito tempo as pessoas comunicavam mesmo na distância por intermédio de sinais é então quem cria é o criador então só existe um criador por isso que na bíblia ele relata que só existe um criador em um mediador ah não é irmão selmo aqui nos dicionário tá outra coisa não tem aqui um dicionário olha esse dicionário aqui esse dicionário aqui encontrei na internet a gente não é que ele disse assim é criar mesmo assim criador o que que significa criador diz assim que ou aquele que cria ou criou a ganha na pessoa diz assim divindade criadora quem cria só deve ser uma divindade e só existe uma divindade que o criador dos exércitos e ao dos exércitos ele diz assim o criador é todo série ou então é uma divindade que consegue criar algo mas criar algo na primeira pessoa criar algo que nunca ouve na humanidade e nem se inspirou em ninguém e assim criou os seus e a terra as pessoas mar e animais aquático terrestre aéreo e todas as coisas que existem na terra esse sim é o criador só existe um criador ah não meu irmão selmo não sei lá que é tua opinião a minha opinião é essa só existe um criador ok então meus irmãos para o vídeo não ficar muito longo é compartilham comenta ali o que que você achasse do vídeo ok chala aí meus irmãos e aí